Música Olá amigos, aí começando mais uma prova em Apricote Rio usando a Lotus V8 GT ano 98 totalmente stock, eu só aumentei a potência dela colocando aperfeiçoamento de motor nível 3 e mais uma outra coisinha que eu não me lembro agora, só pra fechar os pp's aí pneu está sendo usado em esporte médio, não é um pneu super aderente já deu pra perceber isso né essa é a primeira prova narrada do canal é uma coisa que eu já queria fazer, tinha um tempo, mas acabei não fazendo estou jogando no G27 com o câmbio H, talvez vocês escutem uns estalos aí, é normal eita vai frear um monte isso estou passando ah, se trocar de marcha é mais legal também uhul, oh louco, dois na areia a Isa, a Ford GT, a Ferrari e a Califórnia cara, eu não consigo ver como é que a máquina erra com a Califórnia tração dianteira, carro relativamente fácil de segurar e dominar nas curvas muito mais fácil do que o Ford GT vamos pegar o C8 aí ah, ele saiu melhor que eu na curvas, viu ah, mas também essa freada dele aqui me quebrou, né caso eu soubesse que ele ia fazer isso, tinha ido por fora nós temos na frente um Piper pô, esse é bom esse eu gosto é o SRT 2003, né é, a conversível cara, esse carro devia ser premium não dá pra entender, outro, olha outro bom aí na frente uff, CTR 2 não é o Yellowbird, mas tá por ali até porque a máquina teria que ser muito doente pra jogar com o Yellowbird, né cara ela não consegue segurar nem uma Ferrari Califórnia imagina o Yellowbird vou avançar um pouquinho, mas foi olha outro na areia Ferrari 599 GTB já vi que esse é o lugar que tem que ficar olhando no replay depois abri demais tô bem, vamos lá terceira, segunda volta e agora eu tô indo bem passeio no parque aí tá passando a Ferrari F430 isso aí deu passagem pra mim eu acho que o GTR pensa que é retardatário, né cara, ele freou ali e abriu passagem não acredito nisso é sério mesmo, agora que eu vi Lamborghini Galhardo na frente, cara grande turismo tu me surpreende uma galhardo preta ainda, meu Deus eu acho que é a minha galhardo se tiver um aerofólio pequenininho atrás é a minha quase a minha opa 4x4 e o cara tem medo de fazer uma curva opa opa tá bom, vai na frente então, cara tem mais duas voltas e vejo a galhardo não é mais que eu quando eu visto tá, tudo bem, eu tô errando marcha fusel também eu não acredito que ele tá me ultrapassando por fora, gente filho da opa é, vai se animando com a galhardo só porque ele é 4x4 tu vai ver onde tu vai parar eu achei que ia me livrar rápido de ele, mas não não pode ser verdade por que você está atrás de mim assim? não posso errar margem então, vamos lá e ele é esperto, ele vem no vácuo cara também feito pra mim que foi resolver usar uma Lotus, né cara? eu tenho que ter pego um GTR, alguma coisa assim mas não o cara quer fazer bonito opa a galhardo rodou eu visto a máquina não conseguiu me acompanhar, cara eu forcei demais a barra pra ela opa agora eu forcei demais a barra eu e minha mania de fazer finais emocionantes sem querer, né cara? pelo amor de Deus corrida ganha o cara vai lá quase roda agora estou aqui andando como se tivesse uma caixa de ovos no banco de trás não roda sua filha da cara que que foi isso rapaz? vitória por quatrocentos e trinta milissegundos vinte quilômetros aí, com a Lotus vamos paturar meus trocados vamos ver o replay ganhei a pintura japonesa 008W então só pra mostrar aqui esportivo médio alinha de condução indicador de ponto seco que não serve pra nada porque a máquina não respeita direção ativa desligada sem controle de tração sem controle de estabilidade e força de derrapagem desligada aqui a questão do pneu esportivo médio suspensão estoque transmissão estoque, né? não tem nada cinemática também normal não tem nada tudo estoque do carro potência aqui que eu falei era o computador que eu tinha colocado não lembrava computador esportivo e o motor preparado nível 3 me deixou com 548 pp o limite da prova é 550 barbadinha carroceria também nada a fazer carro muito novo bem barato é aquela tração MR na verdade mas enfim foi uma boa prova agora vou botar o replay pra vocês assistirem o cantinho enquanto estava dirigindo carroceria também e sombra carroceria também não se lembra troca carroceria também o carroceria também A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL